Um nova-limense morreu no último sábado ao colidir a moto contra um poste na MG030 próximo ao shopping Serena Mall. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, José Luiz de Lima Jr., conhecido como Juninho da Scania, perdeu o controle do veículo após cumprimentar um amigo que passava de carro pela via. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista seguia sentido Nova Lima em baixa velocidade, quando o pneu da moto bateu neste canteiro central e o veículo colidiu contra o poste. Ele estava acompanhado da namorada, que teve fraturas no braço e foi encaminhada para o hospital João XXIII. Já o empresário teve traumatismo craniano e morreu no local. Juninho tinha 42 anos e era proprietário de uma loja de venda de veículos em Honório Bicalho. Ele era morador do bairro Retiro e deixou um filho de 10 anos.